Queridos, você tem que fazer uma escolha, ou o dízimo para você é uma lei, ou é vida, tem que fazer uma escolha, se você decidir que dízimo para você, que entregar 10% dos seus ganhos nas mãos de Deus, para você é um suplício, é uma coisa terrível, é uma obrigação terrível, é uma escolha que você pode fazer, aqui na igreja você vai ser amado e respeitado do mesmo jeito, agora, para mim, entregar meu dízimo ao Senhor, é vida para mim e para minha família, esse princípio de dízimo, ele percorre toda a Bíblia, talvez você está visitando hoje a igreja e fale assim, meu Deus, eu vim hoje, o cara vai falar de dinheiro, hoje é um dia do dinheiro aqui, realmente, estamos fazendo uma campanha e a mensagem, eu nunca tinha pregado um sermão sobre dízimo, eu comecei semana passada uma série, e hoje estou continuando, e talvez você diga assim, meu Deus, pastor, eu então não venho nem domingo que vem, eu acho que você deveria vir, porque eu não estou pedindo a você para fazer nada, eu estou te apresentando princípios da Bíblia, você pega se quiser, eu não posso deixar você de fora das promessas que Deus tem para você, porque eu acho que Deus tem coisa para você, que você nem imagina, e esses princípios aqui, são princípios que eu seguia, e não tinha assim tão sistematizado, e Deus me abençoava, multiplicava na minha vida, eu não entendia muito bem, e hoje eu estou entendendo muito mais, alguns falam, não, mas o dízimo é coisa da lei, da lei de Moisés, Ei querido, se você pegar Gênesis 14, 18 a 20, você vai ver Abraão dando o dízimo a Melquisedeque, Melquisedeque é um sacerdote, isso é antes da lei, não tem a lei de Moisés, só que quando você lê em Hebreus, você vê que aquele sacerdote Melquisedeque, ele é alguém que representa o próprio Jesus, Jesus, Hebreus 5, versículo 5 a 7, diz assim, da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, tu és meu filho e hoje te gerei, e diz em outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súbricas em alta voz, e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, queridos, Hebreus está dizendo, quando Abraão, lá no início da Bíblia, ele deu aquela oferta, o seu dízimo a Melquisedeque, ele estava dando ao próprio Jesus, porque Jesus é o sacerdote da linhagem de Melquisedeque, a liderança sacerdotal do mundo, a liderança espiritual do mundo, começa naquela caminhada de Abraão, diante de um sacerdote, e agora ela continua com todos nós, diante de Jesus, pega Caim e Abel, Caim pegou, você pode ler lá em Gênesis, capítulo 4, Caim foi lá e deu uma oferta para o Senhor, ele deu, ele foi lá e pegou dos frutos dele, alguns dias depois, alguns dias depois, ele foi lá e deu uns frutos para o Senhor, Abel não, das primeiras crias, das crias melhores, mais gordas, ele foi e ofereceu a Deus, diz a Bíblia que Deus gostou da oferta de Abel, não gostou da oferta de Caim, o Caim em vez de aprender a lição com Abel, ficou revoltado com Abel, e matou Abel, o primeiro homicídio da história da humanidade, dois filhos de Adão, um já mata o outro, olha como que a gente, a gente é mesquinho, a gente em vez de aprender com as lições do outro, a gente fica com inveja do outro, em vez de copiar modelos bons, a gente se revolta, olha na formação do mundo, tinha o jardim do Éden lá, podia comer de qualquer fruto do jardim, mas tinha uma árvore que não podia, o princípio de algo separado para Deus, no jardim do Éden, não podia comer de tudo não, tinha uma árvore que era separada para Deus, era a árvore do conhecimento do bem e do mal, ali ninguém podia comer, olha o princípio de separação para Deus, quando Adão e Eva se sentiram proprietários do jardim, e tomaram daquilo que não era deles, tudo egringolou, eles perderam a comunhão com Deus, a iniquidade entrou no mundo, querido, os dízimos das primícias, a primeira parte do nosso ganho, é um princípio eterno de Deus, não tem nada a ver com a lei de Moisés, é algo muito maior, que começa antes da lei de Moisés, e chega até hoje, ah pastor não pensa assim não, não pensa não, lá na lei de Moisés diz, não matarás, agora Jesus veio, a graça começou, a graça, ou seja, você é salvo sem merecer, é de graça, crendo em Jesus, então acabou esse mandamento, não matarás? Lá diz lá, não adulterarás, lá no Velho Testamento, e agora, porque Jesus veio, a graça começou, pode adulterar? Adulterar agora é bonito, é legítimo, é legal, ninguém sofre, os filhos não pagam preço, como é que é? Não querido, não adulterarás, são princípios eternos de Deus, nunca uma coisa errada debaixo da lei, será certa debaixo da graça, inaugurada com a vinda de Jesus, tem gente que fala, não, não dou dízimo não, que é coisa da lei, irmão, a graça é muito mais profunda que a lei, a graça é muito mais intensa, Mateus 6,21 diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração, irmão, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração, eu quero te falar uma coisa aqui, dinheiro é um teste de Deus na sua vida, dinheiro não é uma coisa apenas para pagar suas contas, dinheiro não é uma coisa apenas para você mostrar para os outros que você sabe ganhar, dinheiro é um teste de Deus, está arriscado hoje, alguém sair daqui hoje e falar assim, eu não volto na igreja, dois domingos seguidos falando de dinheiro, eu não volto, ah é né, ah isso você não quer ouvir não, se fosse uma campanha das promessas, vem, você será abençoado, receberá tudo, você não faltava um culto, você chegava às seis horas da manhã aqui, estou ansioso pela mensagem, o pastor está pregando muito, Meus irmãos, será que nós conseguimos ver, que isso é um engodo do inferno na nossa vida? Não conseguimos ver, que nós queremos para nós, isso é um processo egoístico que nós temos como humanos, eu e você? Será que não conseguimos ver, que dinheiro é uma coisa espiritual, quando tratado espiritualmente? Queridos, a Bíblia não diz que onde está o seu coração, ali está o seu tesouro, diz que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração, é o que você mais ama, ali que está o seu coração, Agora pastor, você está falando que 10% é um teste de Deus? Sim, na Bíblia, tudo que tem a ver com o teste, é o número 10, me dá um exemplo pastor, vou dar um exemplo, Quantas, quantas, quantas pragas nós tivemos no Egito? Quantos testes? 10 Quantos mandamentos tem na Bíblia? Os 10 Tem que ser obedecidos, testes Quantas vezes Deus testou Israel, enquanto eles estavam andando no deserto? Essas aí talvez alguns não saibam, 10 E quantas vezes Deus testou o patriarca Jacó, quando ele estava trabalhando para Labão? 10 Quantos dias Daniel foi testado, no primeiro capítulo do seu livro? E ele falou, deixa eu ficar aí, X dias, comendo só legume, quantos dias foram? 10 A resposta é sempre 10 Ah pastor, está transformando isso em número cabalístico? Não, isso continua no Novo Testamento Isso continua, 10 Na Bíblia é um conceito de teste E até hoje, qual é a sua nota na escola? De 0 a? 10 E essa parte do 0, alguns conhecem muito bem O 10 nem tanto No Novo Testamento, em Mateus 25 Fala que 10 virgens serão testadas Para ver se são fiéis a Deus Quantas virgens? 10 Meus amados Em Apocalipse Diz que haverão 10 dias de teste sobre nós Apocalipse 2, 10 diz assim 2, 10, 10 de novo né? Não tenha medo do que você está prestes a sofrer O diabo lançará alguns de vocês na prisão Para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias Seja fiel até a morte E eu lhe darei a coroa da vida Quantos dias de teste para dar a coroa da vida? 10 10% é o teste de Deus Ele podia falar 50% Ele podia falar 80% Que nem o governo faz com o seu imposto Meus amados irmãos É um teste do coração Em toda a Bíblia Agora Em contrapartida O dízimo também é a única área Na qual o cristão é convidado a testar O que Deus fala em Mateus Em Malaquias 3, 10 Trazei todos os dízimos E fazei prova de mim Se eu não vos abri as janelas dos céus E não derramar sobre vós bênção Sobre a qual vos advenha maior Abastança É o meu teste Mas pode me testar Coisa tremenda Deus se permitindo ser testado É o único versículo da Bíblia Que você tem direito De fazer isso com Deus Meus amados irmãos Malaquias 3, versículo 6 Diz Eu o Senhor não mudo Eu o Senhor não mudo Antes de falar Malaquias 3, 10 Trazei todos os dízimos Ele diz Eu não mudo Esse é um princípio meu Deixa eu te falar uma coisa Quem entrega o seu dízimo É abençoado E quem não entrega o seu dízimo Não é abençoado Pastor, mas eu não entrego o dízimo E eu tenho dinheiro abençoado Ser abençoado é muito mais Que ter dinheiro Pastor, eu não entrego o dízimo Eu sou o líder aqui na igreja Todo mundo me aplaude Você não é o que Deus planejou E a gente aplaude Porque a gente é bobo Porque você não passou No teste do dinheiro ainda Seu coração ainda não está No governo completo de Deus E Deus tem muito mais A fazer na sua vida E Deus quer te usar Para algo muito maior E Deus te ama profundamente E Deus tem algo poderoso Para fazer na sua vida Eu não posso te aplaudir ainda Pastor Sou crer nisso Eu creio Alguém pode alegar sim Ah, mas Jesus pagou o preço por mim Eu não sou amaldiçoado Eu não estou te chamando de amaldiçoado Você tem muitas bênçãos na sua vida Porque você ama Jesus Você conhece Jesus Beleza Estou falando que você não é Plenamente abençoado Se você não é dizimista Não é, irmão Vamos jogar as claras Prova Vou provar Galatas 3 13 e 14 Cristo nos redimiu Da maldição da lei Quando se tornou maldição Em nosso lugar Pois está escrito Maldito todo aquele Que for pendurado no madeiro Isso para que em Cristo Jesus A bênção de Abraão Chegasse também aos gentios Para que recebêssemos A promessa do Espírito Mediante a fé Deixa eu te perguntar Jesus pagou o preço Do nosso pecado Sim ou não Mas a gente ainda peca Jesus pagou o preço Das nossas enfermidades Sim ou não Mas a gente ainda fica doente O que isso quer dizer? Isso quer dizer Que Jesus realmente Nos abençoou na cruz Pagou todo o preço Mas se eu não tiver Uma atitude de fé Para tomar posse disso Mesmo estando disponível Eu não levo Mesmo sendo factível Mesmo sendo meu Eu não pego Meus irmãos Não precisamos entender A diferença de lei e graça Muitos alegam Que não dão o dízimo Pois estão debaixo Da graça E não da lei Só esquecem Que a justiça da graça Ela excede A justiça da lei E muito Por exemplo Quando você lê Em Mateus capítulo 5 Vai falar lá assim Não pensem que vim abolir a lei E os profetas Jesus falando Não vim abolir Mas cumprir Digo-lhes a verdade Enquanto existirem Céus e terra De forma alguma Desaparecerá Da lei A menor letra Ou o menor traço Até que tudo se cumpra Todo aquele que desobedecer Um desses mandamentos Ainda que o dos menores E ensinar os outros A fazerem o mesmo Será chamado menor No reino dos céus Mas todo aquele Que praticar E ensinar esses mandamentos Será chamado de grande No reino dos céus Meus amados irmãos Quando a gente vai ler Lá em Êxodo 20 Diz assim Não matarás Quando a gente lê Lá em Mateus 5,22 Diz que se você Só se irá Contra seu irmão Você já está matando Já é um pecado Lá em Êxodo Capítulo 20 Versículo 14 Diz Não cometa um adultério Jesus em Mateus 5,28 Vai dizer Que se você Só olhar para uma mulher Com desejo Você já adulterou A graça é mais pesada Irmão A graça é mais doída Porque Ele te abençoou Tanto com a graça dEle O amor de Jesus É tão grande por você Ele liberou sobre você Tantas bênçãos Tantas chances Tantas oportunidades Que é inconcebível Que você conhecendo Isso tudo Tendo a Bíblia na mão Não tenha mais fidelidade Do que o cara do Velho Testamento Que não tinha um papelzinho De pão Escrito no meu círculo Para Ele ainda Ele não tinha nada Que você tem Você tem a revelação De Deus toda na sua mão Você tem os louvores Você tem a mídia Você pega no Youtube Você escuta um monte de louvão Um monte de mensagem Você tem a Bíblia falada Você tem a Bíblia falada Em tudo quanto é língua quase Você tem tudo Você tem tudo A chapa para você é mais quente Para mim também Porque Deus nos deu mais E aquele povo cria Por uma fé abundante Quando não tinha nada Não tinha nada Não tinha um papel Não tinha uma Bíblia Não tinha igreja Não tinha pastor Não tinha nada Lá no Velho Testamento São muitos os textos Sobre dízimo irmão São muitos Gênesis 14 É Abraão entregando A Melquisedeque 430 anos Antes da lei de Moisés Quando vamos em Hebreus 7 8 Diz assim No primeiro caso Quem recebe o dízimo São homens mortais No outro caso É aquele De quem se declara Que vive Sabe o que está dizendo aqui Em Hebreus Que quem recebe o dízimo É Jesus no céu Quando a gente lê Em Gênesis 28 Versículo 22 Diz que Jacó Espontaneamente Deu dízimo Ou seja O dízimo Não é o ato de levar É um ato do coração Tem que vir do coração Levítico 27 30 Diz que Todos os dízimos Da terra Cereais Frutas Pertencem ao Senhor São consagrados Separados ao Senhor E por isso Seremos abençoados Mateus 23 23 Um monte de fariseu Fazendo tudo bonitinho Vindo ao culto de manhã Orando Na praça pública Dando oferta na igreja Dando dízimo na igreja E se achando os tais Jesus fala Continuem fazendo isso Continuem pegando seus dízimos Suas ofertas Fazendo isso Mas não esqueçam Que eu estou olhando É para o coração de vocês Jesus falando Mateus 23 23 Que história é essa Que dízimo é coisa da lei Que história é essa Só fala isso Que ele não quer dar Nunca vi alguém Falar isso Que ele não dá mais Não Para mim Dízimo é da lei Mas eu dou 50% Eu nunca vi Para mim Dízimo é da lei Mas eu dou 30% Eu nunca vi Em segunda crônica 31 de 4 a 10 É que o povo Começou a dar o dízimo E Deus começou a abençoar o povo Queridos O cristão é abençoado E a casa de Deus Tem provisão É um ciclo O homem é abençoado A casa de Deus Recebe os dízimos Ela é abençoada Faz mais a obra Mais gente se converte E eles são abençoados Eles dão mais dízimo E a casa do Senhor Vai se multiplicando É um conceito cíclico De poder E de mover de Deus Deus abençoa pessoas Que abençoam O reino E o reino vai abençoando pessoas E o reino vai sendo abençoado E isso vai se misturando E a gente chega lá Nas nações E a gente vai chegar Na Áustria Em nome de Jesus Imagina a seguinte circunstância Um homem fala assim Pega três pessoas aqui E fala assim Ó Eu vou dar 10 mil reais Por mês Para vocês Fazer o que? Nada Eu vou te dar 10 mil reais 10 mil para você 10 mil para você 10 mil para você Só que é o seguinte A minha mãe Ela mora aí na cidade A minha mãe não A minha esposa E eu estou morando longe Eu estou a trabalho Eu estou distante da minha esposa Eu vou dar 10 mil para cada um Eu quero que você dê mil reais Cada um de vocês Mil reais para minha esposa Eu só quero isso Eu vou mandar 10 mil Para cada um de vocês Todo mês Cada um de vocês Entrega mil reais A minha esposa Aí um dia Esse marido volta Para sua esposa Chega lá e pergunta E aí fulana O pessoal te deu o dinheiro Que eu pedi? Ela fala assim O primeiro Ele me dava dois mil O segundo Me dava mil O terceiro No primeiro mês Me deu seiscentos No segundo mês Me deu trezentos No terceiro mês Ela não deu nada Você é o marido Que deu 10 mil Para cada um O que você faz? Você vai voltar Você está morando longe Você vai ter que voltar Vai ficar mais um ano fora O que você faz? Você continua dando Para aquele que foi negligente? Ou você pega e dá para aquele Que estava dando O dobro Do que foi requisitado? Com Deus não é muito diferente Irmãos Por isso Nós precisamos entender Um conceito importante É o princípio Da multiplicação Pastor Como é que é isso? Você quer multiplicar O seu dinheiro? Você quer que o seu dinheiro Renda mais? Você quer que o seu dinheiro Avance mais? Você quer com menos dinheiro Fazer mais? Você quer com menos dinheiro Comprar o que o cara Com muito dinheiro Não compra? Eu conheço Um Deus Que faz isso Na sua vida Porque quando ele vê em você Que o seu coração O coração do reino Ele faz Porque fazer para você É fazer para o reino Agora meus irmãos Me dão um exemplo Pastor disso Lucas capítulo 9 Lucas capítulo 9 Nós temos Aquele momento Em que o pessoal Está com fome E aí Os discípulos Falam para Jesus Jesus O culto já está Quatro horas de duração O Senhor está pregando Muito tempo aí E o povo está com fome Jesus Não vai ter Padaria nenhuma Para comprar nada E o povo com fome Como é que vai fazer? E aí Jesus vira para eles Está pregando aqui o sermão Fala assim Dá-lhes voz de comer Dá comida a vocês Aí eu fico imaginando O discípulo que falou Com Jesus Voltando e falando Para os outros assim Aí gente Deixa eu te falar Falei com Jesus Que o pessoal está com fome E que o culto Que era para ser de duas horas Já tem quatro horas aí E tal E eu falei com ele Ah é o que ele falou Ele falou para a gente Dar comida para o povo Mas tem cinco mil homens Ou seja Tem dez Quinze mil pessoas aí Com mulher e criança A gente dá comida Vamos ver o que tem por aí Aí foi todo mundo lá Olharam no meio do povo Aí voltaram E aí igual a relatória O que a gente achou? Olha Eu achei cinco pães aí De milho E dois peixinhos É Cinco Meclanches felizes aí Foi o que eu vi Aí eles vão lá para Jesus Eu fico imaginando Quem que vai querer Dar esse relatório Aí vem lá e fala Jesus Deixa eu te falar um negócio aqui Não vai ficar zangado não Não É o seguinte A gente percorreu aí Para ver o que tinha Para dar comida para o povo São dez Quinze mil pessoas A gente conseguiu ver Jesus falou assim O que que tem? Aí ele falou assim Tem cinco pães e dois peixinhos Aí Jesus falou assim Ótimo Aí ele falou assim Hã? Falou ótimo Ótimo Pede para o pessoal sentar então Pede para fazer grupo de cinquenta Vai dividindo Aí o cara que ouviu isso Voltou e falou para os outros discípulos Olha ele mandou dividir em grupo de cinquenta Ainda não estou entendendo nada Eu não estou entendendo nada Aí eles foram lá Foram lá Sentaram em grupo de cinquenta Agora olha o que acontece Lucas capítulo nove Doze a dezessete Vou ler só o finalzinho E tomando os cinco pães e tomando os cinco pães e os dois peixes E olhando para o céu Abençoou-os E partiu-os E deu-os aos seus discípulos Para os porem diante da multidão E todos saciaram-se E levantaram do que lhes sobejou Doze cestos de pedaços Irmão Presta atenção na revelação O milagre não aconteceu na mão de Jesus O Pedro Deu um pedaço de pão Para o Jesus Jesus pegou o pão e partiu E deu um pedaço na mão do Pedro Falou agora vai lá e faz com o povo Vai dando para o povo Aí quando o Pedro foi Fez igual Partiu O pão crescia na mão dele Todo mundo comeu Macfish Todo mundo comeu E sobraram Doze cestos de pães Irmão aqui tem dois princípios fundamentais Dois princípios Primeiro princípio Algo precisa ser abençoado Antes que possa multiplicar Antes de multiplicar Tem que abençoar Quando eles deram os pães na mão de Jesus Jesus falou assim Pega e leva Não, me entrega primeiro Me entrega primeiro Porque eu vou abençoar Ele olhou para o céu e abençoou Quando ele abençoou Deu para eles de volta Então a multiplicação aconteceu Abra o seu olho espiritual agora Você vive aperto a sua vida inteira Ou então você é um empresário Você é um empresário Você vive nervoso Você vive tenso As coisas não fluem Você ganha dinheiro Você ganha com sacrifício Com dor Enquanto isso tem gente Que ganha dinheiro com o pé nas costas Ei, está na hora De você botar Deus nesse negócio Está na hora De você acreditar nesse princípio Irmão Primeiro princípio Entrega na mão do Senhor Romanos 11,16 E se as primícias são santas Também amassa o é Se a raiz é a santa A raiz Também os ramos o são Meu irmão Por uma coisa na sua mão Se é a raiz Primeiro tem que estar lá No solo de Deus Deus Você tem que ficar a raiz nele Dali que os frutos vêm E frutos abundantes Primeiro você tem que pegar na mão de Jesus Para ele abençoar Segundo princípio É que somente o que é dado Pode Se multiplicar Somente o que é dado Pode se multiplicar No exemplo que acabamos de analisar Os discípulos tinham o pão e os peixes Eles haviam sido abençoados E assim tinham agora o potencial Para se multiplicarem Mas se eles tivessem apenas comido Não ia haver a multiplicação Ai Jesus abençoou Beleza Bota o peixinho aí Um pedaço de peixinho aí Bota aqui Um no pão Um Hum Tem que a te chupe aí Hum Maravilhoso Eles não teriam visto a multiplicação Foi na hora Foi na hora Que eles pegaram aquilo E doaram Que a multiplicação veio sobre suas vidas Sobraram doze cestos de pão Pedro comeu pão à vontade Depois Sobrou pão Sobrou pão Sobrou Porque eles dividiram Eles comeram à vontade E sobrou Mas eles doaram Ei O segundo princípio é Que somente o que é dado Pode ser multiplicado Ah pastor Por isso que eu dou meu dízimo Ei Precisamos entender uma coisa aqui Câmeras em mim Você só pode dar O que é seu E o dízimo não é seu Você se apropria Eu continuo te amando Deus te ama É com você mesmo Aqui Ninguém vai ter uma placa Sou dizimista Colada na testa Aqui ninguém vai ter uma luzinha Acesa Em que eu vou te cumprimentar na porta Se você for dizimista Pelo amor de Deus Eu estou nem aí para isso Eu estou preocupado com a nossa igreja A nossa igreja vai avançar Estou preocupado com você avançar Estou preocupado com você ser parte disso Estou preocupado com você viver os valores do reino de Deus E receber as bênçãos do reino de Deus Estou te falando de princípios Que nortearam muita coisa na minha vida Muita coisa multiplicou Muita coisa avançou Eu botava a mão assim Eu não sabia porque que acontecia Agora estou entendendo Porque quando eu era moleque Moleque Que eu comecei a ganhar dinheiro 10% eu pimba 10% eu pimba Meus primeiros salários Quando eu era garoto Quando eu entrei em uma multinacional americana Um processo seletivo 300 candidatos 10 vagas Eles foram na PUC recrutar Eu fiz informática na PUC E aí Quando Naquele processo Cheio de gente de candidato Eu entrei entre os 10 O primeiro a ser contratado dos 10 E eu não era o melhor dos 10 Não é falsa modéstia não Não era mesmo Não é falsa modéstia Pelo amor de Deus Aqueles caras na informática Dos 10 8 eram melhores que eu Na informática Mas no dízimo Eu era melhor que todos O primeiro a ser contratado Fui eu Tem uma moça aqui na igreja Que trabalhou no Banco Prósper Ali Ela sabe Onde eu trabalhei Que empresa forte Poderosa Rica Eu fui coordenador De todo o sistema Da área financeira Do banco Eu ganhei muito dinheiro Participação nos lucros Muita coisa Ei meu irmão Meu problema aqui Não é falar de dinheiro Porque eu estou precisando de dinheiro Eu sou assalariado Meu problema aqui Não é falar da igreja Precisa de dinheiro Porque a igreja É do Senhor Ele vai mandar o recurso A questão é que você Tem que ser abençoado Eu não abro mão De ver você Um abençoado Um multiplicador Alguém cheio da glória de Deus Alguém que o que toca Multiplica Por isso esses princípios Meu irmão Você não vai poder Dar Do que você Não é dono O dízimo É apenas para você Fechar a boca do devorador É obediência É a sua oferta Que mostra O seu coração doador Passou um dono Nem o dízimo Você está falando da oferta É isso mesmo Passou Vindo no dia errado Nessa igreja Primeira vez hoje Ei querido Você pode nem ser De igreja nenhuma E você está vindo aqui hoje Eu nunca tinha pregado Um sermão sobre isso aqui Eu preguei domingo passado Estou pregando hoje Eu já falei no culto A pregar sobre isso Estou nessa série de mensagens Deixa eu te falar Você vem no dia certo Porque Deus quer Fazer coisa tremenda Na sua vida Tremendo Você vem no dia certo Deus quer multiplicar Deus quer multiplicar na sua vida E nós vamos daqui A dois domingos Encerrar essa série Vou pregar quatro mensagens Claro que não vai ser Sobre dízimo A próxima Mas Deixa eu te falar É princípio eterno De Deus Para quem Quer avançar Ah pastor Será que é isso mesmo Querido Só tem um jeito De você vencer isso Você tem que identificar O que a Bíblia fala É que existe um espírito Que te aprisiona o dinheiro O nome dele é Mamon Mateus 6 Versículo 24 Abra sua Bíblia Mateus 6 Versículo 24 Diz assim Ninguém pode servir A dois senhores Porque ou há de odiar um E amar o outro Ou se dedicará a um E desprezará o outro Não podeis servir a Deus E a Mamon Quem é a Mamon? É uma palavra aramaica Que na essência Significa riqueza É um espírito Da riqueza Se você está sendo Super incomodado Com a mensagem de hoje Você está chateado E você está falando assim Como é que o pastor Tem coragem De pregar um sermão Para os suíços Eu queria te falar uma coisa Mamon está lutando contigo Porque para quem Tem coração doador Que bom o pastor Está falando É tão bom isso É tão maravilhoso Tem me abençoado tanto Eu queria tanto Que os outros Fossem abençoados também Mas para você Que está em uma guerra interior Eu te entendo Eu te entendo Eu te entendo Eu não te julgo Eu não te critico Eu acho que eu sou até Um pouco culpado De você estar assim Porque eu falo Tão pouco de dinheiro Tão pouco Que só faço na hora Do ofertório Praticamente Que eu sou culpado também De você ainda estar Nessa guerra Sem entender Pela fé Os princípios de Deus Da multiplicação Eu até me culpo Um pouco Agora tem um problema É que o Mamon Esse espírito De autossuficiência O dinheiro é meu Eu faço Eu ganhei Eu aconteço Ele tem dois amigos dele Que andam com ele direto Eles tomam um cafezinho junto De vez em quando Eu vejo eles no redesign Passando ali De vez em quando Eles passam ali no redesign É o espírito de pobreza É o espírito de orgulho Vamos lá Mamon Espírito de Mamon É o que? É esse espírito aqui De riqueza De amor ao dinheiro Sobre todas as coisas Ninguém admite isso A gente simplesmente vive isso E o outro Os dois primos dele Que andam com ele É o espírito de pobreza E o de orgulho Como é que funciona O espírito de pobreza? É o seguinte Você é fiel Você é dizimista Você é ofertante Deus te abençoa Você fica com vergonha Eu confesso O meu espírito de pobreza Eu confesso Quando eu voltei de Dubai Fiquei em Dubai Naquela mamata toda lá Aí o pessoal fala assim Pastor Em Dubai Ó irmão Mas eu fui convidado Eu não paguei nada tá Pagaram a passagem E eu fiquei hospedado Na casa de uma pessoa lá Eu fico justificando Eu tenho vergonha De ter uma coisa boa Que Deus me deu Vergonha Eu tava lendo esse livro Eu falei Meu Deus Sou eu Repreendi o espírito de pobreza Na minha vida O espírito de ostentação É uma coisa Ostentação é outra coisa O espírito de pobreza É você ficar com vergonha De uma bênção Que Deus te deu Nossa Que vestido bonito É não Mas eu comprei no brechó Nossa Que bolso bonito Eu tava na promoção Ó Tudo com 40% Tem que explicar Porque É inadmissível Que você Tenha ganho presente É inadmissível Que você tenha avançado Em alguma coisa E aí Por que isso? Por que isso? Não tô falando De ostentação Tem muita coisa Que a gente não precisa Tô falando Da gente ter um presente De Deus E ficar com vergonha Porque vão me julgar E aí Claudio Tá lembrado De alguma coisa? O Claudio Comprou um carro Aí porque ele teve Um acidente Ele conseguiu O desconto Que tem especial Não paga imposto Pra comprar o carro Ele falou Pastor Mas vamos me ver Com esse carrão Vamos falar o que? Nenhum carrão assim Não é nada demais Um carro normal Mas ele preocupado Falei Que se dane Quem fala alguma coisa Deus te deu Meu filho Aproveita Eu já tava Me libertando Da pobreza Já Eu sei que Então trabalha Corre atrás Luta Foi militar A vida inteira Agora pastor Tem duas rendas E vai Aí conseguiu lá Comprar o carrinho Tem que dar satisfação A todo mundo Pelo amor de Deus Que coisa é essa? Que droga é essa? Que inibição é essa? Ei Se Deus te abençoar Não precisa ostentar não Mas fique feliz Agora tem outro espírito Que é o espírito de orgulho Nossa que casa bonita Mas tô fazendo uma maior Nossa Tua apartamento Tá muito lindo Não Mas eu ainda nem fiz Ainda a reforma qualquer Que roupa bonita Essa é uma das piores Que eu tenho lá Mas hoje eu não tava sem Hoje eu tava sem graça Pra me vestir Espírito de orgulho Espírito de orgulho O mamão anda com seus dois primos Um do lado do outro Pastor Como é que eu faço então? Simples Que carro bonito Muito obrigado Deus é bom Gratidão É revelação De que você reconhece Que foi Deus que deu Olha que roupa bonita Graças a Deus Obrigado Para justificar E para te tirar onda Agradeça Viva com a normalidade De ter Ou de não ter E saber viver Com aquilo Que o Senhor lhe deu Um dia um irmão Falou pra mim Pastor O Senhor me abençoa Tanto com as suas mensagens Mas eu nem falo pro Senhor não Nem elogio Que eu fico medo De só ficar vaidoso Falei Oh minha irmã É tanta burduada Que eu tomo Que eu tô precisando Até ouvir umas coisas da irmã É tanta pancada Minha irmã Que eu tô precisando Fala um pouquinho Fala um pouquinho Fala Agora eu tô precisando Fala A gente tá preocupado Com o que os outros vão achar A gente tá preocupado Com o que Que os outros vão ficar vaidosos A gente vai ficar vaidoso Não precisa de muita coisa não O cara tá com a calça rasgada Andando todo tirando onda Vaidoso Trazer de fora Tirando onda Todo besta Eu quero contar Duas experiências Do pastor Robert Morris Que estão nesse livro Pra terminar Ouvi um ar Glória a Deus E olha que já vai dar uma hora Meus amados irmãos O pastor Robert Morris No início da vida dele Ele e a mulher dele Eles tinham uma renda Enorme De 600 dólares Isso dá 1.800 reais Era tudo que eles ganhavam juntos E eles conseguiam Vivendo apertadinho Uma vez por mês Ir numa lanchonete E comer fora Numa lanchonete Nada chique não Aí eles Foram numa lanchonete Só que na cabeça dele Ele tava recém convertido Ele falou assim Meu Deus Eu queria tanto abençoar alguém Eu queria tanto falar de Jesus Então ele pensou Se a gente desse uma oferta Grande Se a gente desse Aquela oferta Da garçonete Uma coisa legal E a gente pudesse Deixar um Um folheto Eu acho que ela ia ler E assim eles fizeram Eles foram lá E eles deram Uma oferta Pra ela Grande E eles deixaram Um folheto No mês seguinte Eles voltaram E de novo Eles Colocaram uma oferta Generosa No terceiro mês Eles voltaram Eles tinham Lanchado Dez dólares E tinham deixado Cinquenta dólares Pra ela No terceiro mês Eles voltaram E ela falou assim Eu queria falar Uma coisa com vocês Eles falaram O quê? Eu Eu li aquele folheto Que vocês deram Eu achei Vocês tão generosos E no final Eu não tenho uma oração Pra aceitar Jesus Eu fiz Eu aceitei Jesus E sabe de uma coisa? E aí o Robert Morris E a esposa Controlando a emoção Eu li pro meu marido Que ele não tá em casa E eu li pra ele E ele também fez oração Aceitando Jesus Eles vibrando já E eles falaram O seu marido Viaja muito? Ele trabalha? Ela falou Não, ele tá preso Ele tá preso E eu tô vivendo Uma vida muito apertada E aquele dinheiro De vocês Aquela Aquela generosidade De vocês Me ajudou tanto Nessa fase E o meu marido Ficou muito grato A Deus Pela vida de vocês E a gente Aceitou Jesus Aquele marido Saiu da cadeia Um tempo depois O casa foi discipulado E se tornou membro Da igreja Do pastor Robert Morris O pastor Robert Morris Conta mais uma história Legal Ele foi numa conferência Chegou na conferência Chegou a hora da oferta E eles começaram A falar da oferta Por um trabalho Missionário Vamos ofertar Vamos ofertar E ele tava Numa fase apertada Duro que nem um coco Mas aí ele sentiu No coração assim E falou Eu vou dar 100 dólares 100 dólares pra ele Era um dinheirão Na hora que ele pegou Os 100 dólares Assim Pra dar os 100 dólares Ele sentiu No coração dele Pede pra Deus 100 vezes mais Ele tava na última Numa galeriazinha Lá atrás Naquele evento Com 10 mil pessoas E lá atrás Ele pegou os 100 dólares E ele botou Sobre a cabeça Assim Ele sentiu De segurar na cabeça Ele segurou Sobre a cabeça Ele falou Deus Eu estou semeando No teu reino Me dá 100 vezes mais Pra que eu possa Te dar mais ainda Deus Eu quero te dar mais ainda Me prospere 100 vezes mais Pra que eu te dê mais ainda Meu Deus Ele conta Que um homem Estava lá No meio daquele auditório E sentiu no coração O desejo De dar 10 mil dólares Pra alguém Falou Deus Pra quem que eu dou E Deus E Deus falou Ele olha pra trás Ele olhou pra trás E encontrou um homem Com a mão Na cabeça Distante E o Espírito Santo Confirmou no coração dele Dá pra aquele homem Ele saiu dali E foi Chegou no final da conferência Chegou o pastor Robert Morris E falou assim Eu vim aqui Pra te dar 10 mil dólares Porque Deus mandou 100 vezes mais Ô gente Se eu não conhecesse O pastor Robert Morris Pessoalmente Nós somos do Global Kingdom Da mesma organização Uma organização de pastores De grandes igrejas do mundo Se eu não tivesse Sido na igreja dele Não tivesse ficado com ele Junto com outros pastores Ministrando ali Olho no olho Se eu não tivesse sido Cuidado por eles Se eu não visse A generosidade deles Deram almoço pra gente Top das galáxicas 0800 Lá na igreja deles Tudo Se eu não tivesse visto isso Eu podia até duvidar Mas eu estou falando Do que eu vivi Do que eu vi Do que eu conheci E as histórias deles São espalhadas pelo mundo afora Aqui tem alguém Que tem autoridade pra falar Agora Você Tem condição De crer Ele pode falar Mas só você pode crer Música Música Legenda Adriana Zanotto